Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo. Pessoal, o vídeo hoje vai ser muito interessante. Eu vou dar um verdadeiro tutorial de como você vai usar o Pix do PicPay. Vou explicar tudo o que você precisa saber, como cadastrar a chave, tudo isso e muito mais. Você que já tem o PicPay, eu peço perdão, mas eu tenho pessoas novas no canal, elas precisam aprender como que faz a instalação do aplicativo. Você vai na PreStory ou AppleStory, vai baixar o aplicativo e pessoal, ele tem mais de 10 milhões de downloads. Pode baixar tranquilamente, é um aplicativo muito confiável, ele tem cartão de crédito, ele dá empréstimo, dá para fazer diversos pagamentos, IPVA, DPVAT, tudo isso e muito mais. Para você instalar ele, você vai ter que botar nome, CPF, foto da frente do verbo, documento de identificação, vai tirar uma selfie tua, você vai botar também o código de ativação que é o LGTHUR. Caso você esqueça de botar no momento da instalação, você vai vir em promoções, você vai lá em ajuste que fica no canto superior esquerdo, aí você vai procurar promoções, usar código promocional. e aqui você digita o código LGTHUR, digita o código LGTHUR, vem no botãozinho, vem ativar código. Aqui ó, aqui fica a engrenagem. Então pessoal, quando você instalar o PicPay, você vai ter acesso ao mundo de facilidade que você vai poder usar. Muitas funcionalidades boas que tem nesse aplicativo. Uma delas é o Pix, que está disponível em todos os bancos, né? E o PicPay sempre teve a facilidade de enviar dinheiro. Se mandava sempre dinheiro de forma rápida, simples e descomplicada. E agora, quem é crente do PicPay sabe, sempre teve acesso a esse mundo de mandar dinheiro rápido, cair na hora. Pra gente nunca teve feriado, sábado, domingo. As pessoas de fora que passaram a ser beneficiadas com o Pix. Pessoas que não tinham esse prazer de mandar o dinheiro e caem na mesma hora. O Banco Central, quem abriu essa oportunidade, pessoal, foi o Banco Central. Ninguém é dono do Pix, pessoal. Não é aplicativo PicPay, não é Nubank, não é Itaú, não é Bradesco, Santander, não é Caixa Econômica, ninguém. É o Banco Central. Ele criou o Pix, deu as regras e as instituições financeiras, bancos, startups têm que seguir a regra do Banco Central. Não pode cobrar nada, somente de empresas que são cobradas taxas. Nós que somos CPF, não tem taxa nenhuma. Há especulação que o nosso Ministro da Economia, Paulo Guedes, quer botar uma taxa no Pix. Tomara que isso não prevaleça, né, pessoal? Porque, poxa, quando bota uma coisa boa, quer ir pra trás, dar pra trás, aí não vale a pena, né? Dar o doce pra criança e agora quer tomar, aí prejudica a gente. Então, pessoal, aqui, ó, no PicPay você pode adicionar um cartão de crédito. Se você quiser, pode fazer pagamento de parcela em até 12 vezes. Quer ter ela ficar presa com medidas de segurança? Você vai botar o número do cartão, o nome do titular do cartão, data de vencimento do cartão e o código de segurança do cartão. Então, pessoal, a gente vai vir aqui em Pix. Clicou em Pix. Vou te mostrar aqui embaixo. Fica aqui, ó. Gerencie, cadastre e gerencie seus métodos de recebimento. Aqui eu tenho a minha chave aleatória. Eu vou censurar a minha chave. Você só vai ver uma parte. Aqui, ó, CPF. Ó, pessoal, você pode gerar como que funciona o Pix. Você só pode ter um Pix para cada instituição financeira. Uma numeração, por exemplo. A chave aleatória você pode gerar em qualquer instituição. Pode gerar uma no PicPay. Pode gerar uma no Nubank. Pode gerar uma no Banco Itaú. Santander, Caixa Econômica. Todos os bancos você pode gerar. Mas o seu dado pessoal, ele só pode pertencer a uma instituição. Por exemplo, o seu CPF. Se você botou o seu CPF no Banco Itaú... Ah, botei no Banco Itaú. Agora eu quero botar o meu CPF também no Banco Santander. Não pode. Porque o seu Banco Itaú... Perdão. O seu CPF está vinculado ao Banco Itaú. Se você quiser botar o seu CPF no Banco Santander, você vai ter que pedir a portabilidade lá para o Banco Itaú. Aí o seu CPF que está lá no Banco Itaú vai vir para o Banco Santander. Então essa parte eu creio que já está esclarecida, né pessoal? Não tem dúvida. A mesma coisa em questão do número telefônico. Você pode cadastrar. Ele é a mesma lógica do CPF. Se você botou o seu número de telefone e cadastrou ele no PicPay, você não vai poder cadastrar no Nubank também. A não ser se você ir lá no Nubank e pedir a portabilidade para o PicPay. Aí o PicPay é obrigado a fornecer o seu número e deixar você botar lá. Essa portabilidade costuma demorar um pouco. Tem banco que é rápido e tem uns que demoram mais um pouco. A mesma lógica é para o seu e-mail. Você também não pode botar o e-mail em todas as instituições bancárias ou startups. Você vai ter que escolher um e botar lá. Então, é isso aí pessoal. Você vai poder cadastrar CPF, número telefônico, e-mail e chave aleatória. Sendo que o CPF, número telefônico e e-mail só pode ser cadastrado em uma instituição financeira. Já a chave aleatória você pode gerar em qualquer uma. Eu pessoal, particularmente eu prefiro gerar chave aleatória né. Porque aí se eu precisar dar, por exemplo, pedir alguém para depositar para mim via Pix, eu não preciso dar meu CPF, eu não preciso dar meu número telefônico, eu não preciso dar meu e-mail. Basta aqui ó, a numeração é essa aqui ó. Quando a pessoa manda, automaticamente aparece o valor pessoal. Não, perdão, aparece o nome da pessoa. Aí isso prova que está depositando ao lugar certo. Aparece o CPF tampando os três primeiros, os três últimos números. Só aparece os números do meio. Então pessoal, aqui ó, a gente vai voltar aqui. E aqui ó, para a gente fazer um Pix, o que a gente tem que fazer ó. Clicar aqui em cima, enviar por CPF, CNPJ, telefone, e-mail ou chave aleatória. Se você quiser, pelo celular, você clica aqui ó. Vai digitar o número do celular. Se o teu celular está vinculado ao Itaú, vai aparecer aqui ó, Banco Itaú, sei lá o quê, e vai aparecer o teu nome. Se o teu e-mail está vinculado ao Banco Bradesco, vai aparecer aqui ó. Seu nome, Banco Bradesco. Se o seu CPF ou CNPJ está vinculado ao Nubank, vai aparecer aqui o Nubank. Aí a chave aleatória, você tem que ver em qual banco você botou. No caso aqui, vamos usar uma chave aleatória ó. Vamos depositar um dinheiro para o Banco Itaú. Vamos ver se ele vai reconhecer ó. Aí a pessoa reconheceu, Itaú Unibanco SA, Sociedade Anônima. Vamos depositar dez reais. A gente vai aqui depositar dez reais. A gente vem aqui em pagar ó. Aí a gente bota. Bota a nossa senha e o dinheiro cai lá ó. Dinheiro já caiu ó. Saí ó. E a gente vai lá direto no Banco Itaú ó. A gente vai no Banco Itaú, a gente bota a senha, biometria. Se eu não me engano eu tinha... Aí já caiu já. A gente tinha dez reais e dez centavos. Agora ficou vinte reais. Vou mostrar o extrato para vocês ó. Transações. Extrato. Aqui ó. Depositei agora dez reais. Dia dezessete do doze. Exatamente hoje ó. Dezessete de dezembro. Depositei um centavo. Depositei dez. Depois dez reais de novo. Então pessoal. Espero que eu tenha sido claro. Que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver. Deixa no comentário que eu vou produzir um vídeo. Especialmente para você. Esclarecendo a sua dúvida e outros. Também vou responder você no comentário. Então eu peço que você me ajude. Se inscreve no canal. Deixa o like. Ative o sininho para você ser avisado. Quando sair vídeo novo. Aqui no canal está sempre saindo vídeo das novidades pessoal. Quando o PicPay lança. Ele sempre manda para mim as novidades. Como eu sou um crente antigo. Já tem muito tempo. Sempre essas novidades ele me manda. Tipo assim. Tem muita gente que não tem no aplicativo PicPay. É a modalidade de empréstimo liberado. Eu já tenho no meu aplicativo. Eu faço vídeo explicando como funciona o empréstimo. Sempre orientando vocês. Então. Peço que você também compartilhe o vídeo. Para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo pessoal. E aprenda também. Então eu quero agradecer pela tua presença. É nóis. Valeu. Fui.